Fábio Grossi, presidente do Podemos desde 2015, deixa o cargo para assumir a vice-presidência. Segundo ele, a sensação é de dever cumprido. Na sua primeira eleição, em 2016, ajudou a eleger o prefeito Rogério Lins, dobrando a votação no segundo turno e ocupando três cadeiras na Câmara Municipal. Fábio foi convidado a assumir a pasta do meio ambiente e recursos hídricos, com o desafio não só do meio ambiente, mas também do bem-estar animal. Mesmo com vocação para o empresariado, Grossi está na política desde 2014 e foi secretário adjunto nas pastas do Trânsito e Mobilidade Urbana e também na Secretaria de Meio Ambiente, de 2017 a 2019. Legenda Adriana Zanotto